Fala aí turma! Boa tarde, um abraço, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Hoje eu tô aqui com o rádio do Luiz Henrique, tem um linearzinho que ele mandou, dois equipamentos deles, tá? Pra mim tá fazendo uma revisão, tá? Aqui é o rádio, pelo peso aqui é o linear. Tá, pra fazer uma revisãozinha, ele é jipeiro, ele usa no jipe lá, tá? Vamos, tá vendo? Rádio é pra fazer uma revisãozinha, né? Verificar se tá tudo ok. Instalar uma plaquinha de um toquezinho de bip só, tá? Tá um bipzinho. Então, será feito a vontade do nosso amigo. Tá bom? E aqui é o seguinte, a gente tá aqui pra fazer, né? O que o cliente pede, meu amigo. Deixa eu me dizer que eu não entendo que eu tô pagando. Então, eu sou um mero prestador de serviços. Tem algum cara aí no canal de vídeos aí, ele fala aqui, eu tenho que fazer do meu jeito, não do jeito que o cliente pede. Ô meu pai, você deve ser um ótimo técnico, hein? Você vê, eu comentar em canal de vídeo do pessoal, eu não, não dá tempo, não tenho tempo. Tem serviço, não tenho tempo. PTT. Nossa, isso aqui tá aqui em cima, coisa feia. Espino, tá bem levantado a cabeça do espino aqui. O radinho. O que que temos aqui? Temos o Cobrinha Ultra 2. Esse não é DX não, Ultra 2. Fiozinhos, como sempre, curtíssimos, né? Chega pra lá. Vamos. E falando nisso, ele já tá aqui, ó. No PV, já perguntando aqui, já dos equipamentos. Calma que vai sair. Muita calma que a panela tá no fogo. Almoço não tá torto. Almoço esse aqui, moço. Ô, falando nisso, eu tô tirando isso aqui porque eu tiro isso aqui pra guardar o endereço. Não é que eu uso o mesmo papel não, viu gente? Pelo amor de Deus, o papel é baratinho. Bom, pra guardar o endereço, pra mandar de volta, né? Olha, eu vou dar uma dica pra vocês aí, pra não acontecer, né? Imprevitos ou alguns problemas, né? Seria bem interessante a turma fazer sabe o quê? Entendeu? Pessoas que vai... Geralmente, né? O que tem pra mim é aquilo ali. Eu tenho que enviar de volta. Linearzinho Lark, 360E. Uma suja de óleo. Colocou lá no escapamento, Luiz? Escapamento na dor de palmadira ali. Entendeu? É... O conector tá bem feinho aqui também. Tá tudo esinabrado, já tá até esverdeando. Bom, é um bom vídeo. Então, pessoal, a dica é o seguinte. Geralmente o pessoal manda alguns equipamentos pra revisão e depois, né? Às vezes manda num certo tipo de endereço e quer que enviem outro. Então, seria bem bacana, né? Já colocar, né? O endereço. Falar, ó, tô te enviando um rádio. Assim que você fazer manutenção, você envia nesse endereço. Manda por escrito certinho. Confere, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada no linear. Essas artezinhas nostálgicas. A linearzinha fez sucesso nos meados aí de 90, né? Espero que esteja com 454. Com 22,90. Mas tinha que estar com 455. Olha o judiação, né? O redê tá solto, ó. Eita. Aí é padará. Ó, soltinho o redê aqui, ó. Filamentos desligados. É, isso aqui vai precisar de uma boa revisão, né? Olha aqui, ó. Tá desligado, ó. Ó. Ele tá solto. A maioria dos contatos estão desativados. Capacitor aqui até empretejou. Esse aqui eu acho que eu vou desmontar ela inteira. Acho que eu vou desmontar ela inteira pra fazer uma revisão nela, viu? Aqui tem um lugar que ela andou pegando bastante. Porque comeu até o alumínio, olha aí. Ampaz. Esfregou bastante. Né? Vamos deixar esse aqui de canto. Depois eu vejo o que que vai fazer com essa... Com esse linearzinho aqui. Vamos ver o... Cobrinha. Vamos verificar o cobrinha. Daqui a pouco eu coloco minhas musiquinhas aqui, né? Mas como eu tô fazendo o vídeo inicial, então... As musiquinhas eu escuto. Tá até pausado ali, tá? Eu escuto conforme eu vou trabalhando. Vou escutando musiquinha de leve ali. Aí a hora que eu vou fazer teste da recepção, alguma coisa aí, eu desligo. O vídeo, igual aqui, vídeozinhos iniciais, né? Tudo coisa que a gente tem que estar prestando atenção. Radinho ligou. Recepção. Negativo de recepção, né? Acho que ele tinha comentado isso aí que o rádio... A chave também tá emperrada, conforme ele falou, ó. Uma revisãozinha geralzinha nesse rádio. Vamos ver. TX não tá acendendo ali, mas tem potência, tá lá, ó. Tá vendo? Tem potência. O rádio não tem recepção, ó. Tá? Ó. Skelch. Né? Ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quando a gente fez esses dois contatos, terra e RX, que é os dois de cima aqui, teria que chiar. Então, provavelmente, já que o rádio tem potência, eu posso estar com um problema aqui de áudio. Posso ter capacitor danificado. Posso ter capacitor danificado. As plaquetinhas, como trabalha de cabeça pra baixo, pode ter alguma danificada também. Né? Enfim. Só fazendo a inspeção mesmo pra ver o que que acontece aqui. E é o que a gente vai fazer. Rapaz, a gente precisa de chuva logo. Aqui na nossa região, tem bastante região que tá chovendo. E aqui não tem chuva. Por quê? Aqui, como eu moro em Chacra, é... É muita poeira. E as bancadas aqui, né? Fazer limpeza duas, três vezes por dia, por causa da poeira, né? E eu optei por não fazer uma limpeza agora e esperar, né? Pô, uma chuva pra não poder fazer uma limpeza de cima e embaixo. É uma semana aí sem trabalhar. Só ajeitando. Quero mudar a bancada também. Aí muitos aí falam, nossa, mas você mudou dessa bancada? Era de um jeito, já mudou pra outro? Ah, eu gosto, né? Pra não virar... Eu fico aqui todo dia de frente com isso aqui. Vira aquela coisa rotineira, né? E... Ah, cara, é tão decadente. Aqui ainda o rádio tá bonito, hein? Bonitinho mesmo. Quer ver, pessoal? Eu gosto de fazer esses testes assim, porque eu sou foda do bagulho. Mentira. Porque esses radinhos aqui, eu já tenho um bom conhecimento com esses radinhos, né? Então... Como se diz? De tanto estudar esse racinho aqui, eu já peguei um conhecimento bem bacana com esse rádio aqui. Então... Ó, menos aqui. Liga invertido, você vai ver. Tá? Não tem recepção. Tá aí. Eu posso estar vindo aqui, ó. E fazer isso aqui, fazer o teste. Não tem CID de áudio queimado. Viu aí? Você quer saber se tá saindo... Oi, oi, áudio? Oi. Então você vem aqui, ó. Ó. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. É... Tá? Recepção. Olha lá. Encostei aqui no... No cristalzinho. É mais um filtrinho ali, na verdade, né? E ele liberou. Posso estar com algum probleminha de plaqueta. Como também posso estar com alguns maus contatos. Só que esse rádio, eu vou desmontar. Por que que eu vou desmontar? Eu tenho que trocar essas duas chaves, ó. Ó, essa aqui nem... Ó, como eu tô mostrando aqui, pra vocês entenderem. Então, essas... Eu acho que tem bastante radinho desse aqui. Desmontado, né? Que eu tô comprando aí. Vou deixando aí, vou comprando. E deixando aí. Ah, não queria mais mexer com esse rádio. Não, tá, você não compra aí, compra. Tô tentando, tá aí, ó. Entendeu pra quê? Pra ter peça futuramente. Ó. Ó, canal 9, ó. Não trocou. Ó, ó. Trocou, mas tem que ir, ó. Ó. Ó, ó. Ó. Agora pra descer, nem a pau. Ó. Ó. Apertado. Ó. Tá vendo? Dá pra vocês escutar o barulho? Deixa eu ver. Pelo menos, se dá pra ver, né? O rádio aí. Dá. Canal 24, ó. Ó. Tá lá. Ai, gente. Pano no 24. Mera, com incidência. Aí. Vamos. Ó. Ó lá. Vamos ver se para lá na minha idade. Uh, rapaz. Mas o rádio só tem que cumprimento. Enganei vocês. Pegadinha do malado. Yeah, yeah. Glú, glú, glú. É, o meu canal de vídeos. Como o Luiz Adriano falou aí. Grande amigo Luiz Adriano. Esse é o Ziquinha do Pântano. Ele comprou um Magno aí, hein? Vamos ver se esse Magno dele a gente consegue recuperar. Ele comprou um Magno que estava rodando por aí, né? Um, como se diz, grupo de compra e vendas. Aí ele comprou um Magno lá. Tá chegando esse Magno aí. Eu espero um tempo para conseguir pôr ele para funcionar, né? O S9. Vou pegar ali o manual. Vamos ver se ele trabalha com CPU, se ele trabalha com PDL. Ele não tem lembrança não do que que é. O rádio tá travado. Não troca canal, não faz nada, não troca banda, né? Diz que tem recepção, diz que tem transmissão. Enfim. É, não acredito não. Eu tenho que ver, né? Eu vi o rádio, rapaz. Eita, bichica! É... Ele tá vindo aí. Eu quero ver se eu põe ele. Bom, enfim, não tem nada a ver isso aí. Que coisa de louco. É, o pessoal fala assim. Eu gosto do canal do Jotinha. Porque ali a gente se diverte. O bicho é matuto. O bicho fala errado. O bicho é grosso igual... Igual penteio de barranco. Fala coisa que não tem nada a ver. A gente se diverte ali com as palhaçadas dele. Cara, e é isso aí mesmo. Só... Vamos falar assim, né? O tipo do maluco, beleza? O doidão. Ai, caramba. Eu não tô nem aí o que o povo vai pensar. O que não vai pensar. Né? Outros falam. Ah, eu vou matar a rádio. Que cara não. Que cara parece que é louco. Opa! Louco com prazer aí. Não manda não, viu? Não manda não. Eu não tô implorando teu rádio pra mexer, não. Tá bom? Uma coisa que eu aprendi é isso aí. Não fica implorando serviço, não. Você é um profissional. Você trabalha. Espera o serviço vim até você. Pessoas que têm confiança no teu trabalho. Não dá pra você fazer. A pessoa fala... Ah, mas eu... Ah, já teve isso aí. Entendeu? O cara aí ficou meio na dúvida. Eu falei, ó, faz o seguinte. Eu vou te passar um contato de um cara aqui. Tá mais perto de você. Você manda pra ele aí. Né? Cara, você começa já a desconfiar. Ficar meio com o pé atrás. Cara, não adianta pegar serviço dessa pessoa. Isso... Né? Eu já tenho... Já de experiência própria. Né? Quando o cara fica com muita pergunta... Ah, mas será que vai dar banho? Será que vai dar ruim? Cara, nem pega que vai dar uma merda, velho. O tipo de serviço. Porque... Né? Se não tem... Otimismo. Não adianta fazer. Porque aí eu me mato de fazer aqui... Parece que a pessoa lá não tem otimismo. Não tá... Né? Com a expectativa de um trecho de cabão. Sei lá. Bruxa ataca. Sei lá. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Então... Pra que isso não aconteça. Não manda não. Manda não pra... Pra fulano de tal. Pra... Pra... Pra outro fulano. Manda pra cá não. Ó. A chavinha. Ó. Essa aqui já não tem mais o... Tec, 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 tec. Tá? Ambas estão soldadas perfeitamente. Agora... Vou remover. Vou remover. Vou remover essa frente. Tira ela fora. Pra mim trabalhar tranquilo nela aqui. Fazer a substituição... Dessas chavinhas. Tá enferrujada, né? Ah. Rapaz. Olha lá. Bicho, hein? Tá prode. E essas aqui tão boas. Se não tiver, vai ficar boa. Se não tiver, vai colocar outra. Mas tá boa assim. Tá subindo, descendo, né? Agora não é preciso ver se tá fechando o contato certinho. Esse aqui é a estalabip. Fazer essa revisãozinha. Põe ele pra funcionar bacaninha. E... Depois a gente vai partir pro linear. Valeu, turminha. Bora trabalhar. Tchau. Obrigado. Fala aí, turma. Fazer uma pequena demonstração com o linear LARC 200. Depois já de toda limpa, toda certinho. Aqui dentro já revisadinho, tá? Vou... Deixa eu ajeitar aqui esses cabos meus que tá uma merda. Aí, ó. Tá mostrando como é que ela ficou. Pena que o transistor é um 455, né? Se fosse um 454, daria bem mais potência. Mas tá aí. Vamos ligar o reboque. Ó. Reboque funcionando. Foca aí, caramba. Aí, ó. Ó. Desligando o reboque. Desliguei o reboque. Ligando o reboque aqui. Que isso. Olha lá. Reboque traz a 9 mais. Meus cabinhos não tá muito bacana não, tá, pessoal? Desligar o reboque. Ligando o TX. Dando o TX. Bacana. Desligando. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí. Aí. Deixa eu... Aí. Mostrar aqui pra vocês o funcionamento. Somente rádio e antena. De olho no Lextel. Só rádio e antena. Deixa eu passar pro Lextel aqui, caramba. Aí. Só rádio e antena. Eu tenho aqui 6 watts do rádio em Alpha Mark, né? Tá aí 6 watts. Vamos ligar o linear. 73 watts. Alô. Vamos passar pro Alpha Mike. Vamos ver quanto que eu tenho. Eu nem sei quanto watts eu tenho nesse rádio aqui de, ó. Alô. Aqui no LSB. Alô. Eu deixei bem baixa a potência desse rádio pra testar linear mesmo, tá? Então, eu tenho aqui. 10 wattinhos. Vamos ligar o linear. 75 watts. Tá funcionando. Só não dá mais potência. Deixa eu passar aqui pra antena. Só não dá mais potência. Pelo modo de eu... Aqui. Essa casa, eu vou te falar pra você, viu? Eu preciso pegar uma hora e desmontar tudo aqui pra montar essa estação certa. Aí, ó. Desligar aqui pra vocês verem. Então, tá aí, ó. O linearzinho restaurado. Tá? Limpo, refeito. Tá? Soldado agora os trans... Olha aí, rapaz. O relê. Os relê certinho. Trocado o capacitor. Agora tá funcionando bacaninha. O pessoal tá falando aqui. Tá? O linearzinho funcionando bacaninha. Limpo, né? Tá? Preciso dar um jeito nesse cabo aqui. Que isso aqui, Deus livre. Né? Então, tá aí. Entrando com 10, saindo com 75. É um MRF455. Transistinho aqui pra 60 watts. Tá indo 75. Tá bacana. E a M ali, entrando com 7, saindo 70. Tá ótimo. Tá bom? É... Então, é isso aí, pessoal. Né? O linear tá pronto. A tampinha do linear também já foi... Dado um talentinho aqui, né? Não tá lá muita coisa. Porque lá foi bem... Bem riscado. Se vocês verem aí no começo do vídeo. O jeito que ela chegou aqui. O jeito que ela tá agora, né? Aí, ó. Anticipador todo limpo. Foi colocado pasta térmica. Então, não há muita coisa pra se fazer nesse linear aqui, não. É só isso mesmo e já era. Agora, vamos partir pro radinho ali. Fala aí, turma. Vamos testar o radinho do Luiz Henrique. Tá? Já com a plaquinha de bip. Né? Plaquinha de um bip só. Tá? Revisado aqui. Eu vou limpar aqui ainda, né? Revisado todas as plaquinhas. Vamos ver como é que ficou o radinho. Vamos ver o bipzinho, né? É... O retorninho pra você escutar o bip. Deixa eu colocar aqui. Ligando o radinho. Oh, rapaz. Desligou aqui. Só um minuto. Prontinho. Com o radinho ligado aqui. Vamos ver se a gente encontrou alguém aqui. Ah! As chavinhas, né? Troquei, né? Agora tá subindo, ó. Ó. E descendo aí. Vamos ver se nós encontrou alguém aqui. O bipzinho. Tem algum colega aí copiando aí, testando equipamento? Tem alguém escutando o J. Alves testando o radinho? Câmbio. Fala aí, colega. Tá copiando por aí? Bom dia, boa tarde. Um abraço. Canal 5. Não fala ninguém. Quando tu quer falar... Olha lá. Fala aí, colega. O áudio tá baixo, hein? Tá vindo o sinal aqui, mas teu áudio tá baixo. Vixe. Negativo. Abre aí o Dinamike. O mic ganha aí, tá? Porque eu não tô escutando nada aqui. Só tô vendo teu sinal. Veja aí teu bip. Eu escuto. Tá começando isso aí, mas tá saturando. É, ainda tá bem baixo aí. Tá bom, ainda tá bem baixo. O bip tá saindo normal. O apertador é normal. Mas o áudio tá difícil, hein? Meu Deus do céu. Eu tô copiando, né? Pois, tio. Eu tô copiando. Adiante. Pois, tio. Consegui atrapalhando essa hora. Diga lá. Eu tô copiando. Eu tô copiando sim. Diga lá. O outro colega você copiou aí ou não? Eu tô aqui. Eu tô copiando. É, pois, tio. Não, é que tem um outro colega aí que perguntou se você tava copiando também. Aí eu respondi pra ele que eu tô copiando, né? Eu perguntei se ele tava te copiando aí. Tá bom? Tô copiando você. Agora deu uma melhoradinha no áudio aí. Mas tá bem baixo ainda, né? Muito baixinho. Tá bom. Aí fica difícil. Eu? Você fala? Eu tô aqui na onda verde. Tá bom. Vou tentar outro canal que aqui tá impossível, né? Deus o livro. Ô da caçamba. Ah, tá jóia, peroba. Pensei que você não tinha me escutado por aí. Rebondinho, um braço por aí, tá bom? Como que você tá, Jota Alves, cara? Sumiu? O que aconteceu com o senhor? Mas tá aqui, Jota Alves. Eu escutei gritando ali. Falei, é o Jorge. Respondi aí. Tive uma sumida aí. Tá bacana aqui, Jorge. Correndo pra lá e pra cá, pô. Ok, positivo. Tô vendo aí que tá acelerando com pressão aí. Tá bom, peroba. Testa no radinho aqui, tá bom? Como é que escuta eu por aqui? Um 19 Ultra 2, câmbio. Ah, tá chegando a gente aqui, Jai. Ah, tô contra o carregueiro aqui também. Vamos comprar um aquário ali. Vai levar ele aí pra você dar uma mexida nele, coisa. Ok, positivo. Tá jóia então, peroba. Passa aí que será o motivo. Tá jóia, perobinho? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tá aí, Luiz Fernando. Luiz Fernando, aí eu. Luiz Henrique. Prontinho o radinho, tá? Radinho tá revisadinho. Foi limpinho a plaquinha. Instalada a placa do BIP, né? Preciso só ajeitar essa porcaria dessa chave. Gente, isso aqui tá a hora que vai... Ó, só pra você ver, ó. Ó, presta atenção. Ó. Não vou trocar não, só vou rodar. Ó. Ó. Ela faz isso aqui, ó. Ó. Ó, só vou trocar nela. Aí. Ó. Ó. Nem troquei, ó. Se eu trocar, faz assim, ó. Olha lá. Funcionou. Olha lá. Tá? É que às vezes vocês viram aí, que é falar... Nossa senhora, tá abaixando, subir. Mas não é não, é a minha chave. Valeu? Tá prontinho aí. Um abraço. Tá ele, a linearzinha. Agora eu vou fechar os equipamentos. E tá tudo joia, joia. Fui. Tá tudo joia. Tá tudo joia. Vamos lá.